E continuando com o assunto pele. Já imaginou estar sempre jovem sem aquelas indesejadas ruguinhas ou linhas de expressão? Pois é, alguns tratamentos estéticos prometem não só prevenir os sinais do tempo, mas também tratá-los. Olha que legal! Quem mostra pra gente essas novidades é a repórter Adriana Dias. As rugas são sinais naturais da pele. O envelhecimento é classificado em duas formas. A forma extrínseca e a intrínseca. A intrínseca é o que a gente não consegue mudar. É o envelhecimento natural do organismo, de todas as células do corpo, inclusive da pele. Relacionado com a questão genética, hormonal. E o fator extrínseco, que é relacionado com fatores externos. Que o principal deles é a exposição à radiação ultravioleta, radiação solar. Fora eles, a gente sabe que o tabagismo, o estresse, a atividade física extenuante, a poluição, são fatores que contribuem para o envelhecimento. Com o envelhecimento, as nossas células vão perdendo as suas funções. Elas deixam de agir como elas deveriam. E a gente tem uma substituição. A gente perde colágeno, a pele perde substâncias que vão dar a nossa sustentação. Então a pele fica mais caída, desabada, fica mais vincada. Fora isso, a gente continua falando, gesticulando. E isso vai formando as linhas de expressão. Os cremes são aliados no combate às rugas, desde que usados todos os dias. À noite a gente usa mais os produtos à base de ácido, né? Que eles não podem sofrer a ação da exposição solar. Então a gente usa os ácidos à noite. O ácido retinóico, que é um dos mais conhecidos, que tem várias denominações. O ácido mandélico. Tem várias substâncias que a gente pode lançar a mão, que em conjunto a gente tem sinergismo para melhorar a ruga. O ácido que a gente pode usar também pela manhã são as vitaminas C, os antioxidantes, porque a gente sabe que os radicais livres também contribuem demais para o envelhecimento. O primeiro produto a ser usado é sempre na área dos olhos, né? A gente tem que fazer movimentos circulares, suaves. Geralmente a gente faz de dentro para fora, depois pode vir de fora para dentro. Sempre em movimentos circulares e suaves. Essa é a dica. A gente não pode fazer muita pressão aqui. É uma área fina, é uma área sensível e isso pode gerar mais ruga. E no restante do rosto a gente sempre tem que dar uma levantada, um movimento ascendente para a gente contribuir. Então, mas sempre suave, tá? Pode passar na testa, depois descer. E a gente passando nessa região. E a gente vem aplicando no rosto uniformemente, tá? E aí sempre abrangendo todo o rosto. Pode descer quando a gente vem para o pescoço. A gente passa os produtos geralmente para cima. Movimentos ascendentes para tentar levantar e diminuir já a gravidade. Além dos cosméticos, o mercado da beleza oferece técnicas que rejuvenescem o rosto. A gente tem, na década de 90, já começou a toxina botulínica, que hoje já é super estabelecida. Tem os preenchedores à base de ácido hialurônico, para a gente repouso com os coxinhos de gordura, melhorar a sustentação. Os peelings, que de indiretamente também melhoram a qualidade da pele, diminuem as rugas. E os lasers, que a gente pode fazer, que tem vários no mercado, para a gente estimular colágeno, melhorar a qualidade de pele. Associados aos tratamentos, é indispensável manter atos que protegem a pele dos efeitos nocivos do tempo. Bastante água, hidratação é importante, usa cremes diurnos e noturnos, se proteger do sol, protetor solar é de grande importância. O maior prejuízo, quando a gente é exposição solar, é na infância e na adolescência. E esse dano causado, ele é acumulado. Quando a gente envelhece, é que a gente vai percebendo isso na pele. Hoje a gente já tem aquelas camisas com proteção, viseira, chapéu, boné. Então não tem desculpa para pegar sol hoje em dia. A gente tem tanto a proteção química, com os protetores, como a proteção física, as barreiras físicas de proteção. Daí é possível prolongar a saúde e a beleza da pele.